Finalzinho de tarde de hoje tá perfeito pra mandar a 360, onde ele tá bem legal, eu já vim com uma prancha aqui diferente, vou já explicar pra vocês porque eu escolhi essa prancha pra acimar E vou treinar a 360 e além disso vou dar umas dicas aí pra vocês, pra vocês conseguirem mandar essa manobra E também identificarem aí que tipo de onda é legal aí pra treinar aí o 360 e qual é melhor né, começar pelo invertido ou pelo 360 normal Então se você tá fazendo já deixa aqui nos comentários que eu vou ficar curiosa pra saber e vamos aí começar aqui o vídeozinho de hoje Aí galera, vamos final de tarde agora, os dois últimos dias galera, eu não fiquei postando vídeo porque eu tive aí uma missão que vai além da missão aqui da gente A Tati, ela fez uma cirurgia pra tirar as amígdalas e tava tudo bem, mas ela teve uma recaída, então teve que voltar pro hospital no dia 25 de dezembro Aí a gente foi correndo pro hospital, então ela teve que ficar internada, teve que fazer aí outra intervenção médica E pronto, eu tô com ela, tive que ficar aí 100% com ela e inclusive agora, por isso que o surf vai ser muito rapidinho Então eu vou voltar pra casa rápido pra ficar ali pra dar apoio E é os contratempos da vida né, faz parte Quando eu estive no hospital também ali com ela foi um tanto intenso, eu vi muita gente ali dia 25 de dezembro com familiares com problema Ou a pessoa com problema e depois a gente tem o oposto disso né Que é justamente a gente tá aqui, vocês tão assistindo aí o vídeo ou vocês já fazem parte desse lifestyle de saúde Ou então vocês tão querendo fazer parte disso E isso é muito o oposto do que a gente vê no hospital, logicamente pessoas com acidente ou pessoas que tem algum problema de saúde Que vai além ali do cuidado que você pode ter com a saúde né Mas é intenso assim você ver essa outra realidade né Então eu queria compartilhar isso com vocês aí É muito massa estar com essa vida voltada né, girada pra se sentir melhor, pra estar em contato com a natureza É mesmo sem nenhum motivo, só pelo gosto da coisa né No caso eu não sei se vocês sabem, mas eu sou atleta de competição, então competi minha vida inteira E ano passado eu abandonei os campeonatos por um motivo mesmo político De achar que o nosso esporte merece coisa melhor Eu não queria fazer parte disso Então eu parei por um momento né, não vou parar pra sempre, espero voltar logo mais Mas eu decidi dar esse break, mas não significa que eu vou parar de surfar, ou vou parar de querer melhorar Ou vou parar de estar em contato com o mar né Acho que pegar onda vai além de competir, acho que competição é uma parte muito pequena do nosso esporte Então eu faço isso pelo amor mesmo ali dessa energia boa da água E queria compartilhar isso com vocês aí, que eu tô aqui na missão de botar um vídeo por dia Então eu tive que ficar aí por um bom motivo aí fora, nesses dois últimos dias Um dia acho que foi só, foi dois dias porque esse dia que eu publiquei um vídeo aleatório aí da Indonésia Quem não viu, o vídeo tá aqui embaixo, vou deixar aí na descrição Foi as minhas melhores ondas aí na semana que eu tive nessa praia aí que chama Watukarumi na Indonésia Que é um templo do Borbojo no mundo já Então fiz esse vídeo quando eu tava com a Tati que ela não tava se sentindo bem, então eu fiquei em casa E ontem eu não consegui vir de jeito nenhum, mas hoje eu tô aqui pro finalzinho de tarde Então vamos parar de papo e vamos pra água Ó galera, já começa aqui com essa prancha É uma prancha diferente da que eu tava usando nos outros vídeos Deixar ela assim de longe vocês vão conseguir ter uma noção melhor dela Ela é uma prancha bem mais larga do que a outra que eu tava usando Então ela é um pouquinho maior também, é uma polegada maior do que a que eu tava usando Então vocês daram uma olhada aqui mais ou menos? Olha na barriguinha não que eu tô aqui no treinamento hein Mas ela é uma prancha que ela é legal pra esse tipo de mar E é uma prancha que tem um shape, uma forma né Que pra quem tá começando a pegar onda da 360 É uma prancha legal Aí é uma dificuldade maior Que as pessoas tem quando tão começando a fazer o 360 É pegar uma prancha que ela é muito estreita Então é uma prancha larga, é mais legal Eu tenho essa pra esse tipo de mar Então que ela me deixei mais soltinha Tem mais área né, então é melhor Então por isso também que eu escolhi hoje Então vamos lá dar uns 360 E aqui ó galera Vocês repararem que eu não tenho parafina nenhuma no meio da prancha E isso ajuda muito no 360 Qualquer manobra no bodyboard Então eu sei que passa parafina aqui ó Vou já explicar ali porque que não deve passar E se eu botar parafina aqui no meio eu não consigo dar 360 Eu vou explicar o porquê quando a gente estiver ali lá dentro da água Lá no fundão, lá no outside Mas já você aí que já passa parafina no meio da prancha Fica atento Parafina mesmo, o wax né É só aqui onde a gente pega E aqui nas bordas também Então eu gosto de passar aqui Tem pessoas passam um pouquinho mais aqui Ou mais aqui Nessa parte do cubelo Mas aqui Só se a prancha for nova Primeira surfada Pra tirar a goma que vem de fábrica Mas depois nunca mais Viu? Vamos nessa Ai galera, tá na água É top demais Essa vibezinha final de tarde Vai ter mais, sei lá Quinto minuto de luz Então Vou tentar aí Fazer um surf de jogo rápido Pegar bastante onda E dar uns toques para vocês aí do 360 Uma manobra que eu sei que muita gente quer fazer Então Esse eu dou um help aí com algoditas Vamos Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, vou falando aqui enquanto eu não vou furando muita onda, peraí, já vou furar uma. Mas a ondinha como para a data de 60 é aquela onda que não fecha muito rápido. Então a gente chama de onda cheia, também chama de onda gorda. Então, se você escutar aí, onda cheia, onda gorda, é onda que ela tem mais parede e a parede ela vai bem lenta. Tipo, essa onda, ela não faz aquele buraquinho, ela quebra mais suave. Então esse tipo de onda está os anos perfeitos para treinar a 360. Por isso é onda super difícil para mandar o rolo, que é a primeira manobra aérea que a galera começa a prender. Então, eu vou mostrando, se eu ver a outra, eu mostro para vocês. Ó, esse aqui também, ó. Pronto, essa era muito pequena, mas acho que vocês entenderam ali o... Por exemplo, essa já quebrou um pouco mais buraquinho, então essa não era tão legal. São as que ficam o contrário de tubo. Imagina um tubo, imagina o contrário, ela vem mais assim deitada. Então esse tipo de onda é perfeito, é como está hoje. Essas são perfeitas para invertido. Quando ela fica um pouquinho mais em pé, é legal dar o normal. Porque o normal é uma manobra que a gente passa a onda bem mais para frente. E o invertido a gente meio que volta. O nome já estava falando, né? Olha essa. Aquela invertida aqui vindo mais para cá, era legal. É bonitinha, hein? Bora. Oi. Tem dois 360, né? O normal e o invertido. Então, tem dois para um lado, o normal é o invertido para a esquerda e o normal é o invertido para a direita. Então são quatro movimentos e eu digo movimentos porque a gente faz realmente é de tom diferente. Não, opa. Um dia eu posso até fazer com vocês um treino fora d'água. De 360 até um... Vou deixar de limpar vocês aqui. Pera aí. Tem um treinamento que a gente pode fazer fora d'água. Tem uns movimentos que ajudam pra caramba. Principalmente quem está longe do mar. Não pode ir sempre. Então se você estiver aí na pilha, deixa aqui nos comentários. Se tiver aí pelo menos uns 10 comentários, eu venho. Oh, pode ouvir, pode ouvir. Olha o que vocês sentam. Eu não caso. Uma na brincadeira domina. O que eu fico com mais atenção é de jogar os pesos do quadril agora. No meu treinamento, né? De cruzar a perna, que é um controle de estilo. Então, quando você cruza a perna, é um sinônimo de estilo. E quer dizer que você tem mais controle também. Então, quando eu vou com mais um assim pequeno que nem esse, eu fico procurando esses detalhes. Que depois de um mar maior, faz tipo essa diferença. Então, aí você que não quer esse papo, porque não tem muita onda. Esses mais pequenos são irados pra corrigir uns micro detalhezinhos, sabe? Que às vezes no mar grande você tá, sei lá, procurando outras coisas. Tipo, manobra mais aérea e tal. Então, esses mais pequenos são legais pra corrigir. E pra quem tá começando, esse não é pequeno, é top. Mas a gente tá de sonho, é isso. Pra quem tá começando a pegar onda. Pequeninho, de boa. Começar a treinar as manobras. Ó. Ó, aqui, ó. Normal. Gostinho. Desce do nítio, vem mais em pé. Eu até prefiro... Começar com o normal. Porque como eu falei, é uma hora que tu passa, tu vai pra frente. Depois tu faz desistir, então ela já vai morrer. Porque tu vai frear de toda forma. Pô. Sai de sonho, tá cheio até de 60, é isso? Então, vamos lá. Ó, estamos normalzinho e agora nessa parte um invertido Não é atrás, hein? Olha, olha Então é a hora que ela fica mais em pézinho ao normal, agora eu corri mais pra isso e uma pra cá invertido Então, não sei se eles estão pegando aí a manha, sabe? E as anisolas são muito buracos, imagina, você tem uma praia que ela é tipo um quebra-coco Vai ser difícil aprender 360 aí, pode acontecer, você vai aprender Mas é tentar procurar perto da sua casa, 11 dias mais assim Mesmo, galera, você achar que é muito pequeno, é melhor do que ficar treinando num quebra-coco Quebra-coco é legal treinar rolo, você aprender a chegar no momento certo, na manobra E se projetar, né? Jogar a manobra pra cima Mas essas anisolas aqui, olha aí, uma passãozinha de sonho Do 60 Essas anisolas aqui estão perfeitas Que dá tempo de correr e tal Então, como eu falo, toda manobra começa na remada Mas toda manobra começa na remada Eu modifiquei um pouquinho porque eu sempre falo, toda onda começa na remada Mas toda manobra também começa na remada Porque se você entrar tarde na onda Você vai perder esses timezinhos todos que eu tô falando Então, tu rema tarde, rema aí atrasado, atrasada Quando for no momento de fazer a manobra Ou a onda já tá te empurrando Tu não tá com domínio na onda De ter ali o controle, de estar no lugar certo Ou a onda é ela que tá te empurrando Então, tu não vai ter mobilidade pra se mexer na prancha da 60 Ou então, tu não vai conseguir pegar a onda Quando você já estiver posicionada, a onda já... Ó, vai pra manhã Olha, tímido Não, não deu Ah, não deu Eu gosto de ficar treinando a perna Aqui Ah, minha lei pura de onda nessa onda, né? Eu... Como eu queria que ela ficasse bem pertinho Pra eu mostrar pra vocês, pra filmar Eu não fui em direção a ela Pra entrar nela mais cedo Então, eu esperei Então, a primeira manobra que eu dei Foi o invertido O invertido ele sempre te trava Então Olha que bonitinha, galera Ó, aqui seria um normal, ó Normalzinho E ali talvez dava um transicida no final Essas mais levantadas que a parede fica mais assim em pé São as melhores pro normal Mas aí que tá Tem que entrar rápido Então, aí, aquelas dicas que eu tô sempre falando pra vocês de remada De remar Com o pé de pato Sempre dentro da água E remar Com a mão da frente ali Que é um erro A galera tem que não tá começando É remar assim, ó Vocês tá dando pra ver A prancha é pra cima Tem que remar assim, ó Olha como é que tá Ela tá, tipo Tô empurrando ela pra baixo Então Com esses detalhezinhos Tá bom, tá aqui, hein Não vale Tem que detalhezinhos Fazem a diferença pra caramba Remada É Acho que a galera Às vezes não tem noção Quão importante é a remada A parada mais É Quando você melhora Já faz uma diferença gigante No desempenho Então Uau Olha aí, galera Melhor Esse lifestyle aqui do Da praia O top demais Já dá Já dá Bota um sorrisão na cara É É Impossível Não tá Cifão O bate e veste O bate e veste É A revolução Do 360 investido Deixa eu limpar vocês Pera aí Então Pra você dar um bate e veste O bate e veste Quando você quer espuma Você bate E roda O investido Pra você dar um bate e veste Você vai ter que ter uma noção Já Bem grande Do 360 A variação Do 360 investido Mas eu acho linda Essa manobra Bem feita É tipo Acho Incrível Vai ser O que você vai ter um bate e veste Vai ter um bate e veste E galera, eu vou ficar talvez mais 5 minutinhos na água Mas sempre vale a pena galera, nem que seja 10 minutos, sabe? Tu entrar, tu tá sempre aprendendo a ler o mar A coisa mais bonita de pegar a onda É tu começar a entender o mar entre as correntes Começar a ter uma leitura da onda, de onde ficar Como é que o mar se comporta na maré vazia, na maré cheia Então isso, vocês só vão aprender indo, tipo, estando dentro da água E... pera aí, por aqui Então, quanto mais tempo vocês passarem na água Mais vai ser produtivo pra essa evolução E isso é muito bonito Tu, tipo, é... Tá aprendendo sobre natureza, tá aprendendo sobre o mar, sobre a água Porque eu já falei aqui, mas eu acredito muito que Isso é uma casa da gente Porque o nosso corpo é feito A proporção gigante é de 80% de água Então quando tu tá numa... se a gente faz parte disso Pelo menos eu sinto E... Então tu tá aprendendo sobre a água Por exemplo, as luas, como é que influenciam Eu já acredito em signo Porque se a gente parar pra pensar Quando tá a lua cheia Tem marés muito grandes Tipo, variação muito grande E... então A lua influencia pra caramba nas marés Na água E a gente é água Então... É uma coisa estranha Por isso que eu acho que... Que... É... faz parte da gente Na água Faz parte da gente essa natureza Então... É... É minha opinião aí Minha teoria De... Por isso que a galera que pega onda Tem uma tendência aí de ser Mais... Mais aí... Sorrisão na cara Um dos meus primeiros vídeos do canal Muita gente pensava que eu vinha surfar Raia aí Tinha fumado alguma coisa e vinha surfar Mas não, galera É... É beza excesso Você não pega onda E quer começar a pegar onda É... É muito massa Vale muito a pena E... Pensa do canal Que vai estar pra ajudar também Pra dessa... Seja o apoio técnico Aí... Com as dicas Ou seja o apoio moral também É... Não tenha... Não tenha vergonha De ficar mais tarde Independentemente da sua idade E... Tem a galera muito massa Que pega onda também Pra compartilhar aí Essa mesma... Aventura com vocês Ó... O rolo Que ele aí Foi seu... Foi seu rolo Ó... As que fecham assim São melhores pro rolo As mais abertas São melhores pra 360 Então... É uma... Uma dúvida que a galera tem É qual... Qual onda, né? Fazer o que? Mas... Uma dica aí também, galera De 360 Eu... Eu acho que a melhor forma De você aprender 360 É... Pegar um Que você tenha mais afinidade Seja normal pra direita Ou normal pra esquerda Ou invertido Um só E... E nele Porque se você fica Querendo... Normal... Normal e perdida Você começa a ficar meio... É... Perdido, perdida Então... É mais uma... Uma dicazinha Ó... Uh... Uh... Olha aí Que lindo Uh... Opa ... Joil Uh... Ah... Datad Datad Ahaha Ahaha Ok 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 Durante Boa, monta na água Olha, bonita essa Os mais dias são demais para treinar Então hoje eu não tenho muito tempo, vocês já sabem o motivo Tati está esperando em casa Mas nos próximos dias vou ter mais tempo, vou fazer um treino em casa também físico Opa Outro ator Não está funcionando Mas eu forcei muito da porrada e ela foi embora Passou Vou pegar a última Olha Olha essa aqui Essa direita está irada para treinar o bate e veste Porque Eu estou reparando, está vindo o custo mais constante aqui E esses do bate e veste Tanto quando vem Vocês viram a onda né Vem uma espuminha assim de lado Ou vem uma espuminha Ou então vem uma Uma crista assim Que dá tempo de você Vim com velocidade e rodar lá em cima Mas Para dar essa manobra Você tem que ter A noção de Se mexer na prancha Ah, eu esqueci de falar A dica aí do O que é que não se passa parafina no meio da prancha, né? Deixa eu limpar a bolsa Espera aí O que é que não se passa parafina no meio da prancha Para mandar a manobra Porque a gente Quando vai dar o 360 Precisa desse movimento aqui, ó De De Com a barriga Para frente e para trás E se você tem a Parafina na prancha Você vai ficar Parado, estático Então A manobra não vai sair Porque o 360 Você precisa jogar com o peso da prancha Então você precisa jogar o peso Um pouquinho para frente Um pouquinho para trás Um pouquinho mais para... Normal 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 Rolinho Rolinho Normal Rolinho Mas eu estava falando, galera Você pode andar aqui na prancha Então Se tem parafina aqui Não vai conseguir jogar os pesos Nem para trás Nem para um prancha Nem para um prancha Então Olha esse daí Ih É legal o dia Vamos 360 Então fica aí A dica aí de não passar o 360 Não passar o 360 Não passar o 360 Não passar a faracina No meio da prancha Vou pegar a saideira agora Fora a hora mesmo Parafina O uso dos lugares que você acha são essenciais para passar parafina Aqui na mão Para segurar E aqui é outra dica também de segurar Você pode segurar assim Mas eu não indico Tá começando Tenta botar Esses dois dedos aqui Faz a boa Aqui na pontinha da prancha E segurar assim Então isso aqui é uma boa pegada Porque aqui você vai ter mais Figurança E isso aqui também vai fazer com que Seu cotovelo não saia da prancha Essa pegada aqui é mais difícil Então Quando você está aqui com essa mão Não sei se vocês sabem Mas para quem está começando no comecinho O cotovelo nunca sai da prancha O cotovelo sempre está aqui dentro da prancha Então se você tem essa pegada Vai ter uma facilidade De descer a onda assim E assim está mal Você não vai estar usando a borda da prancha Tudo vai ficar complicado É uma base que Se você está errado e depois quer mandar qualquer manobra Pegar a onda mais power Vai ser difícil Então Ter essa atenção Aí para o cotovelo sempre aqui dentro E aí o que eu indico para ele estar mais aqui dentro Que seja mais fácil É segurar a prancha assim Tá? Tá no nose No bico da prancha É uma dica Dica é essa Legal Parece uma besteira Mas faz diferença gigante E segurar ela com a mão assim Como eu estava falando Que eu não indico Não é errado Tem inclusive atletas Que são máquinas Que surfam assim Mas depois a galera Começa a compensar em outras coisas Com ombro Com o corpo Então eu acho que você está começando A maneira mais fácil É começar com Faz amor No bico da prancha No nose aqui Opa Opa Sai deirinha? Sai deirinha? Toma Vai ser vestido Joga no água É o bigu galera Chora Brincadeirinha Limpar vocês Vou me despedir Amanhã Espero que esteja tudo bem Com a Tati E Vou estar de volta Viu? Espero que vocês tenham curtido As dicas E que vocês estão melhorando Com as dicas Deixe aqui nos comentários Que eu vou ficar Feliz de saber Que eu estou agora De olho aqui no YouTube Como eu estou nessa Missão aqui dos vídeos Todos os dias Eu estou Na missão aqui Dos comentários Se você tiver uma dúvida Também deixe Que eu posso vir Responder no próximo vídeo Tá? Bora Beijão galera Tchau